No pequeno expediente, o deputado Júlio Pina agradeceu eleitores de senador Canedo. Quero agradecer muito ao povo de senador Canedo, que concedeu à doutora Cristiane Pina, nas últimas eleições, quase 17 mil votos. O deputado Lucas Calil surpreendeu. Ele apresentou a escritura pública de declaração, firmando o compromisso em votar contrário a qualquer tentativa de renovação da taxa do agro. A cobrança foi aprovada no final de 2022 e tem validade até dezembro de 2026. Acho que a única forma de garantir essa segurança para os produtores rurais é se cada deputado ou cada candidato a deputado em 2026 fizer a sua própria declaração, reconhecido, firma, que não vai votar essa taxa do agro. Depois os debates foram sobre o plano de reestruturação de cargos e salários dos servidores da educação. A deputada Bia de Lima, que preside a comissão de educação da casa, pediu clemência aos colegas e disse que o projeto não avançou. O mais importante que era garantir que os professores pudessem ter de verdade uma carreira, tivessem a valorização pelo tempo de serviço no Estado e principalmente na formação, isso não fez. Já o líder do governo, o deputado Tales Barreto, argumentou que houve avanços e defendeu novas oportunidades de benefícios à categoria. Nós estamos buscando, o governo de todas as formas, está buscando atender a categoria, não é porque está votando aqui que está encerrado as negociações. Eu já acertei isso com a professora Fátima, nós vamos fazer algumas medidas posteriormente por portarias, sabendo até o andamento que vai ser a educação junto com os servidores. Em protesto, a deputada Bia de Lima rasgou o projeto do executivo. Não tem outra coisa, senão, presidente, rasgar isso aqui. Isso aqui não vale nada para nós. Por 22 votos a 7, a matéria foi aprovada em primeiro turno. Os deputados ainda fizeram sessão extraordinária, quebraram o interstício, o intervalo entre a primeira e segunda votação, e aprovaram o plano, em definitivo. Está em discussão a matéria, encerrado, em votação, 21 votos sim, aprovado o presente projeto, sem nenhum voto contrário. Aprovado.